Se você é do signo de escorpião, esse vídeo não chegou pra você à toa, tá? É a mensagem do universo, peço que você fique aqui comigo, que você assista ao vídeo, curte, compartilha, segue o canal se você não segue e comenta pra mim aqui embaixo de que dia você é, tá? Se você é do signo de escorpião, tá bom? Se você não é de escorpião, vem aqui no canal que tem os outros vídeos aqui de todos os signos, tá? Vamos fazer aqui, eu vou fazer uma tiragem no geral, depois eu tiro pro financeiro e pro amor, tá? No geral aqui, eu vejo obstáculos aparentes que vieram no teu caminho, tá escorpião? Um período difícil, mas aqui pede pra que você não perca seu otimismo, porque a perseverança vai fazer você superar tudo isso que você tá passando, tá? Perda, perdas, prejuízos financeiro, alguma coisa aqui que tá te tirando a paz, que tá te trazendo um desgaste emocional muito grande, eu vejo uma notícia chegando pra você e isso vai fazer com que traga até dinheiro pra você, tá? Então, não te preocupa, porque se tu tava passando por esse período, ele vai acabar. Porque eu vejo uma mudança chegando pra você essa semana, tá escorpião? Agora, vamos ver como é que vai ficar o financeiro pra você, tá? Vamos dar uma confirmada aqui de como que vai ficar o financeiro. Pra você que é do signo de escorpião, eu vejo uma mudança chegando pra você, aonde você vai conseguir tomar as rédeas da situação. Tudo aquilo que tu não tava conseguindo fazer, eu vejo agora tu conseguindo, tá? Essas realizações. Só pede pra que tu não revele teus projetos a ninguém, porque às vezes nem todo mundo que tá ao teu lado, ele quer o teu bem, tá? Mas essa mudança tá chegando pra você, aonde a carta do caixão, ela confirma. Esse período difícil que você tá passando, ele chegou no fim. Aonde tudo que tu viveu foi um aprendizado. E esse aprendizado vai te levar ao sucesso. Vai te levar ao sucesso. Por mais que você tenha passado por obstáculos, eu vejo aqui você realizando projetos que você queria realizar. E isso é muito bom no teu retorno financeiro. Ele não vai ser um retorno de imediato. Mas ele vai ser algo que a longo prazo vai te trazer muito retorno, tá? Muita alegria. Vamos ver aqui como é que vai ficar o amor pra você, tá? Se confirma. Segundo o oráculo cigano, o amor... Eu vejo aqui, assim, um segredo sendo revelado pra você. Se alguém tá escondendo alguma coisa de você, Eu vejo essa pessoa chegando a você, falando, você descobrindo, tá? Do mesmo jeito que se você tá solteiro, Eu vejo alguém chegando na tua vida. E essa pessoa é alguém que tu não conhece. Aonde ela vai te trazer muitas alegrias, sim, tá? Pede aqui pra que tu tome cuidado um pouco com fofoca. Não dá tanto cartaz a fofoca, porque tem muita gente que, às vezes, chega pra falar as coisas pra você E não é pro teu bem. É só pra te prejudicar, tá bom? Mas, do mesmo jeito que essa carta aqui, ela fala de fofoca, Ela também fala que tudo tem um tempo certo pra acontecer. E se você tá solteiro, se você não tá vivendo um relacionamento legal, Isso tá pra acabar. Porque eu vejo a alegria chegando na tua vida, tá? Mais uma vez aqui, confirma. Uma novidade chegando pra você. E você não precisa duvidar. Às vezes você pensa assim, Será que eu amoi pra mim? Será que eu fui feito pra ser feliz? Pois sim, tá? Todo mundo passa por situações difíceis, Por momentos que a gente não gosta. Mas isso tá chegando ao fim pra você, tá bom? Então, eu te agradeço. Pra você que ficou até o fim do vídeo. Segue o canal, se você não segue. Porque aqui a gente fala de previsão. Aqui a gente tem os videntes. Aqui tem a mim trazendo os signos. E é um canal que tem muitos assuntos aqui pra você, tá? Então, não deixa de seguir o canal. Curte pro YouTube. Entender que você gostou desse vídeo. E compartilha com quem tá precisando, tá bom?